Oi, oi! Aqui é a minha casinha, né? Ela é um cubículo, gente. Pra entrar aqui, daqui a menos de 5 metros já acabou a casa. Nem todas as casas no Japão são assim. Esse aqui é um apartamento do governo, então é um lugar super reduzido, mas eu cuido com muito carinho para as crianças, né? E aqui é a nossa entrada. Então tem umas fotinhos da criançada. Aqui é a sapateira. Aqui é mais uma sapateira. Fotinho dos baixinhos. Aqui são os quadros da loja Kimburo que eu coloquei. Então, aqui essa parte é a da Lia. Então é a minha filhinha menor. Aqui eu tenho a parte das minhas séries favoritas. Então eu coloquei mais ou menos em ordem. As séries que eu mais amo são Big Ben Terry, Breaking Bad e Game of Thrones. Aí também tem outras séries que eu gosto. Aqui são uns enfeitinhos de estimação. Aqui é uma miniatura. É um globinho de voando. Aqui mais quadrinhos. Essa é a pequenininha Lia. Oi, fala... Hello! O gato comeu a língua? Aqui eu tenho uma coleçãozinha de brinquedos que eu roubo das crianças, porque elas não tomam cuidado com os brinquedos. Não tem jeito, criança. Então tem os Doraemon. Essas são as minhas coisinhas da Coca-Cola. Aqui são as minhas coisinhas do... Aqui. Toma, toma pra você. Toma pra você. Toma pra você. Toma de olhar, irmão. Mamãe arigatoa. Tata-tata. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Bem bagunçado. Máquina de lavar a roupa. Aqui já vem estendendo a roupa na semana. E aqui é o quarto. Aqui é o quarto, então, onde dormem duas pessoas bem empolgadinhas. Quando entram, eu durmo junto também. Mas geralmente eles dormem muito esparramados e quando eles pegam meu sono, aí eu vou pro sofá. Aqui é a nossa televisão do quarto. Aqui é a minha coleção de bolsas. Aqui é a bagunça de maquiagem. Acessórios que eu ainda vou arrumar. Eu prometo que eu vou arrumar. O quadro do meu bebê. Eu. Estava usando faxina. E o meu guarda-roupa aqui. Esse aqui é um brinquedo, uma tralha das crianças, que está servindo para pendurar a toalha. Porque aqui no Japão, às vezes, faz frio, faz calor, é úmido. Então, a gente sempre tem que improvisar também num varal dentro de casa. Aqui é o meu banheiro. Aqui tem um armário de mantimentos. Deixa eu ver se dá para ver. Um armarinhozinho de mantimentos, de copos, enfim. E aqui é a cozinha. Então, aqui temos mais acessórios. A geladeira que dá uma limpada nesses avisos. O forno de microondas. Panela de arroz. Aquecedor de água. Aqui a cozinha toda, toda meio bagulçadinha. Na correria do dia a dia. Para o seu trabalho. Cuida das crianças, né? Chego. Tem que fazer tudo o máximo possível. De repente, seis em casa para não gastar muito dinheiro. E aqui. Aqui é a sala. Então, aqui temos um freezer. Que não está sendo usado. Está vazio. Eu desliguei para a contenção de energia. Porque... Para não juntar muita comida em casa também. Tem tudo tão na mão aqui no Japão. Para quem fica comprando também de monte. Né? E ficar estucando. Aí aqui está uma bagunça. Tem a TV. A TV que eu coloco dentro do armário. O controle da luz aqui da sala. Não está perdido na bagunça das crianças. Esse aqui é um aparelho. É... O Leg Magique. Que eu comprei. Mas muito quase dando. Eu usei durante uns... Menos de cinco minutos. Se destruiu a minha coluna. Criançadinha aqui. Fazendo bagunça. Aí no final de semana. É... 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 A gente vai estender. Esse... É... É... Colchonetezinho. Para poder dormir tarde. Aqui na sala. Que é o meu computador. É o meu Mac. Que eu uso... Um... Mais ou menos. Eu uso mais. Eu uso mais eu acho que o... 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 O iPad. é isso pessoal, a minha casa acabou aqui, aqui fora nós vamos ter uma área de serviço que aqui varanda e área de serviço é tudo a mesma coisa, olha o meu lixo, minhas plantinhas que não dá pra ver aqui, que é a vista panorâmica da cidade, nós estamos num andar até elevado com questão de segurança, eu não vou falar qual é o andar de onde eu moro, mas aí acabou aqui a varandinha, tem um detalhe assim que eu gosto bastante, bem tadauando, bem cru, porque é um conjunto habitacional assim, que se eles fizessem muito picocó, eu acho que iam gastar muito dinheiro, mas eles fizeram um moderno barato e isso é muito legal. E nós vamos ter pra janta um caretá irlandês assim, algo parecido com uma muqueca, mas é mais ardidinho e pra mim é mais saboroso. Então meninas, é, eu vou arrumando a casa de pouquinho em pouquinho, aqui é tudo improvisado né, como vocês viram, mas... Resultaram do vídeo, dá um joinha pra gente, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima, bye bye! Bye bye Esteli! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!